O programa já existe há algum tempo e a cada ano que passa ele tem evoluído mais, né? E a gente fica satisfeito porque todo ano tem um índice novo, uma característica nova que estão colocando e eu acho que evolução sempre é bem-vinda. Quanto mais chancela, mais segurança, maior credibilidade o mercado dá para o programa. Você vê que entrou o GenePlus, um programa que tem reconhecidamente pelo mercado, não só da raça Senepal, mas faz o programa de outras raças, então isso é muito importante para o Safiras ter incorporado o GenePlus no seu banco de dados, para fazer o índice do Safiras.